E nesta quarta-feira, sessão da tarde da TV Globo apresenta Coração de Dragão 3, A Maldição do Feiticeiro. Especialmente para quem gosta de filmes de fantasia, a produção aborda a história de um aspirante a cavaleiro que acaba encontrando um dragão. Mas antes eu quero dar um recado para vocês. Se você quer assistir este e outros filmes, além das principais plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e todos os canais da TV fechada, tudo liberado na sua Smart TV, clica no link que está na descrição deste vídeo para saber mais detalhes. Na trama nós temos um aspirante a cavaleiro chamado Garad. Ele vai em busca de um cometa que caiu. Logo ele fica chocado ao encontrar lá um dragão com o nome Drago. Após este dragão salvar sua vida, os dois se tornam intrinsecamente ligados e devem trabalhar juntos para derrotar um malvado feiticeiro. E parar o seu reinado de terror. Ao longo do caminho, Garad aprende o verdadeiro significado de ser um cavaleiro. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri